A bola, a bola, a bola, a inspiração A bola, a bola, a bola, aativas, lá na hora E a bola, a bola, a bola, a inversão Chegou a opened the earth, a Dubai E o sol brilhou E o sol brilhou E o sol brilhou Alegre e rei E o sol brilhou Saudade e o sol E deu a vida como ela é Vossa incidagem Não existeção Vencei o ar E o pensamento Continuou verdadeiras amizades Sonhou o corpo Na forma da mão Brilhando o vestido E o sol brilhou 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 É tudo esporte, esporte Sua grande paixão, a bola rola É inspiração, e tem paleto no rapaz que quando está A maior festa popular, a sua é sua Sua voz ecoou, eu quero não perder Seu poder nos escandou E hoje, hoje, no povo jantar Eu só e o renasso nessa emoção Chegou, se voltava, vai passar Pra quem tá te apesar de ar Azul e branco, vem dançar A arte de comunicar Quem te viu, quem te fez Ele é toda a bênção pra você Azul e branco, vem dançar A arte de comunicar Quem te viu, quem te fez Quem amém, tuas, a pedra, a voz e o sol O sol riu E no novo, o sol riu A grande e grande e grande e só O sol riu, faz o amor Só a pessoa E ela brilha como ela é Você não se acha Tão distinção Desceu as felicidades, continuou verdadeiras amizades Sonhou com o mundo, na palma da mão, brilhando o destino E o sorrio, em cada doce ilusão Uma nova porta se abriu, sonhou com o mundo Na palma da mão, brilhando o destino E o sorrio, em cada doce ilusão Uma nova porta se abriu, sonhou com o chão A longa hora é a inspiração E o peito aberto é o amor, e o corpo sai A palma é da porta ao lado, na palma do rato Sua voz é cor, a cana bebeu Sempre alegro de poder, hoje anjo Hoje o povo se abriu, eu sou o rei A cintura da porta ao lado, chegou o rei Quando a palma do rato, a cana bebeu Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei A cintura da porta ao lado, chegou o rei, eu sou o rei E o sorrio, eu sou o rei, eu sou o rei A cintura da porta ao lado, chegou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei E o sorrio, em cada doce ilusão Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei E o sorio, em cada vez, eu sou o rei, eu sou o rei Amanhã é a terra, o doce ixo Com a palma do ar, eu sou o rei Sua voz eu curou, na calma de Deus Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Hoje o povo se abriu, o sonho renasce Para você, você pode gostar, para gostar Para quem vai se imaginar Azul e branco, vem cantar A arte de comunicar Quem te viu, quem te vê Quem é a minha cor, já vai ser para você Azul e branco, vem cantar A arte de comunicar Quem te viu, quem te vê A minha cor, já vai ser para você Azul e branco, vem cantar A arte da comunicar A arte de comunicar E a arte de comunicar Que não há razão Música 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 Música